E ressoa no vento dessa noite Um mistério, uma sombra, assombração Fria a lâmina, risco, estranho corte Estremece, angustia, solidão Que vem no céu, que vem no ar Que vem na lua cheia Que vem no céu, que vem no ar Que vem na lua cheia Dessa noite, lua cheia Dessa noite, lua cheia Cheia E banhada na calma desse brilho Tua sombra se põe a me acalmar Teu olhar de mormaço é minha sina Meu caminho, viola e o luar Que vi brilhar no teu olhar Uma imensa lua cheia E vi brilhar no teu olhar Uma imensa lua cheia Nos teus olhos Lua cheia Nos teus olhos Lua cheia Lua cheia 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 Nos teus olhos Lua cheia Lua cheia Lua cheia Lua senha